As duas crianças são estranhas, assim como estão no avião. Quando tem criança desacompanhada, eles ficam juntas, né? Depois, na casa, eles se reencontram e as famílias concordam de aproximá-los. Mas essas crianças enfrentam todas as coisas que são discutidas por uma criança como coisas muito graves. Na verdade, são pais separados, casados de novo, todos os dois. Todos os dois, quer dizer, o pai e a mãe, numa das crianças. O outro está visitando o avô, que a avó morreu. E são assuntos que perturbam a cabeça das crianças e, ao mesmo tempo, eles percebem que os adultos falam o menos possível. Então, isso é muito especial. Porque não é que dá, então, as grandes crises matrimoniales. Não está. Nem aqui o avô parece até bem natural as coisas para ele. Mas, para o menino, ele percebe que tem um sofrimento que não falam para ele. Até tem um capítulo no livro que se chama A Morte Santa. Você vê? É porque eles estão vendo o filme de Bang Bang. Ele e o avô, juntos. Ele tem mais para que a morra para lá. Ele fala com mais naturalidade. Mas, na boca do morro, ninguém fala. Não falam com ele. Ele sabe que falam, mas não falam com ele. Porque ele é criança. Agora, a morte está perdendo, tem o menor problema. Ele sente isso. Essas são as suas ironias que eu não deixo de porco. Porque a criança também tem. A criança também tem. A criança também tem. A criança também tem. Legenda Adriana Zanotto